Através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra rcn em ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Fecha Mesto Dimo, confira as melhores ofertas. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado, R$ 99,90. Porta Branca Laminada, R$ 379,90. Impermeabilizante Veda City, R$ 134,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Serra Mármore Vonder, R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O que você compra com R$ 10? Nossa, não compro nem um pacote de açúcar. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com R$ 10? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um Tracker Turbo 0km e R$ 20 mil. No Supergiro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo sorteio, R$ 10.000. No terceiro sorteio, uma moto Honda 0km. E no quarto sorteio, um Tracker Turbo 0km, mais R$ 20.000. MSCAP ajude e concorra. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Olá, amigos! Está no ar o seu programa esportivo aqui de Três Lagoas RCN Esportes. Antes da gente trazer o noticiário do esporte, deixa eu só reforçar ainda sobre as pessoas que estão perguntando a palavra-chave. Do programa TVC Agora, que é do cadastro aí para o Pix Verde e Amarelo. No TVC Agora é 7 Farma. Então mande a sua mensagem durante, mesmo quando estiver passando a casa é sua, mesmo quando estiver passando o RCN Esportes, ainda a promoção está sendo válida. Então você manda a sua mensagem, manda de áudio, de texto, selfie e nós te respondemos aí com o cadastro para você preencher. É preciso sim que você clica ali, tem uma linhazinha azul ali que é o link. Ali você clica, vai ser encaminhado para o nosso setor, para o cadastro, né? Onde estão todas as pessoas cadastradas para que nós possamos fazer o sorteio, tá certo? Então a palavra-chave é 7 Farma. Agora sim, vamos falar aí de esporte. Ontem, né, a nossa brasileira ganhou, não é ontem não, na tarde, no finalzinho da tarde de domingo, ela ganhou a medalha de bronze no Salto Olímpico. Gente, mais uma medalha no Mundial de Atletismo que está sendo disputado em Oregon, nos Estados Unidos. Sabe quem é ela? A Letícia. Confira. No final da noite de domingo, a catarinense surpreendeu ao saltar 6,89 metros, garantindo o terceiro lugar mundial. O ouro ficou com o alemão Mikaila Mihambo, saltou 7,12 metros. E a prata com a nigeriana Ezebrumi, com um salto de 7,02 metros. Na final, valendo o pódio, Letícia cravou 6,89 metros logo no primeiro salto. A brasileira ainda se esforçou para ampliar a marca, mas queimou os saltos restantes. O Mundial foi a segunda competição do ano para atleta de 24 anos, que há sete meses passou por uma cirurgia no joelho. É, rapaz, essa menina, 24 anos, conquistou aí a medalha de bronze. E foi bem demais, colocando aí o seu nome aí no hall, né, dos atletas medalhistas em Mundial. Bom, e após a conquista, a atleta falou deste grande feito para o esporte brasileiro. E aí, Letícia, já caiu a ficha? É o que eu estou sentindo, estou em choque, mas estou muito feliz. Tive paciência, porque eu vim de uma cirurgia, em dezembro, fiz uma cirurgia no joelho, de ligamento e menisco. E o Mundial é a minha segunda competição do ano, e ainda estou raciocinando o que aconteceu. Estou muito, muito feliz mesmo, fiz a minha melhor marca da vida. Terceiro lugar no Mundial, meu Deus do céu, é Brasil! Que demais, hein? Parabéns, Letícia! Bom, começa amanhã aí o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Teremos Atlético Goianiense contra o Corinthians. Flamengo recebe aí o Atlético Paranaense, aí o confronto rubro-negro. E na quinta-feira, teremos São Paulo e América Mineiro, e o Fortaleza vai encarar o Flamengo. Então amanhã, já sabe, né? Programa recheado, vamos saber como serão os confrontos desta quarta-feira. Não tenho tempo para mais nada. Obrigado, tchau, até amanhã! Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você.